Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Os alunos da rede de ensino público municipal devem retornar às aulas no dia 24 de fevereiro. Mas para as crianças atendidas pela creche Irmã Galdiosa, na Vila Wolf, a possibilidade de não ter parte dos bens da creche são grandes. Recentemente, um homem e um menor de idade foram presos em flagrante pela Brigada Militar quando efetuavam furto de bens da escola. Entre televisores e outros aparelhos eletrônicos, os ladrões levaram brinquedos e material escolar. Segundo a secretária de Educação, Vera Tielo, o prejuízo soma mais de R$ 20 mil. A secretária disse que aguarda a investigação da Polícia Civil para recuperar os bens da escola. A secretária afirmou ainda que não há possibilidade da compra dos materiais por falta de recursos financeiros para isso. Os aparelhos roubados são novos e tinham sido comprados há poucos meses para a creche. A colaboração da comunidade é importante para a recuperação dos bens. Em caso de alguém saber a localização dos objetos, pode informar a Delegacia de Polícia de Itapes pelo telefone 3672-1100. Legenda Adriana Zanotto